eita menino são puto aumento 10 e 20 da manhã aqui no sítio catinga grana na residência de chique liberaci no dia vinte e nove de março de dois mil e vinte e quatro chuva menino obrigado meu deus coisa boa olá meus amigos tudo bem com vocês muita chuva aqui em vários municípios da região nordeste principalmente no estado do rio grande do norte paraísa ceará entre outros acompanha aqui no canal desbravando certão a chuva com força agora melhor puyará e ceará chuva maravilhosa hoje à tarde olha aí sexta-feira santa abençoada direto o canal desbravando o sertão aproveitando essa maravilha de deus e chuva maravilhosa e aí 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 boa tarde meus amigos do canal desbravando o sertão mais um vídeo aqui na chácara serrana no e aí 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 menino o inverno no sertão aí tá entrando abril e venta começando e aí 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 Bom dia, bom dia, bom dia meu povo Olha, hoje a chuva aqui em Lagoa do Mato, olha Que chuva boa, Lagoa do Mato, Montalegre Fiquei em casa hoje, olha Recebendo os afilhados Hoje, sexta-feira santa E Cheguei aqui, olha Em casa, muito inverno Muita chuva Olha aí, que bênção, bênção Na semana sábado, tá vendo? Olha aí Chuva boa, faz pedaço que chove Deu uma chuvinha Passageira, mas essa aqui já faz um tempinho Que tá chovendo Coisa boa 29 de março, voltando a chover Depois de oito dias, voltava a chover Olá meus amigos do canal, aí Chuva no Nordeste, aí Município de Itabaiana Paraíba, aí Chuva com chuva, graças a Deus É bonito demais Mil maravilhas Cova de Jesus Bota no canal aí Vem cacete Um abraço aí a todos Um abraço do cachorro Fica com chuva, graças a Deus Ó meu amigo Lucas São Miguel do Taipu Nesse exato momento Chovendo São Miguel do Taipu Na Paraíba Muita água Graças a Deus Começamos a Coreia Mas com chuva E vamos terminar com chuva Tem água Tem água Fala aí da buia Inverno da gente tá bom Amigo Lucas Vítio Pitombeira São Paulo do Potengir Rio Grande do Norte Sexta-feira Santa 29 do 3 Olha só como é que tá aqui Muita chuva Coisa boa Olha a chuva Moçada Oi gente Sexta-feira Santa A cidade de Cariú É chuva Deus O asfalto Só lama Mas a chuva tá muito boa É chuva Tá até o gado Tá tomando banho A chuva Tá tomando banho Tchau 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 Vamos lá. Muita chuva aqui na cidade de Baretama. Muita chuva em São Paulo Potengir, meus amigos. Muita chuva em São Paulo Potengir, Rio Grande do Norte. Muita chuva em São Paulo Potengir. Dia 29 de março de 2024. Muita chuva, graças a Deus. 11h30 do dia. A chuva caindo, Glória a Deus. O canal desbravando despertando o meu amigo Lucas. É dentro, meu irmão, com a Glória de Deus. Voltou a chover forte aqui em Jacaraúco, Paraíba. Hoje, dia 29 de março de 2024. Graças a Deus, muita água. Olha só que riqueza. Só Deus que pode fazer isso por nós. Olha só. Que maravilha. Graças a Deus. Estava precisando. Estava muito calor aqui em Jacaraúco. Bom dia, pessoal. Aqui é Santa Cruz, Paraíba. 29 de março de 2024. Nesse momento está caindo uma chuvinha. Não é uma chuva muito grossa, mas é uma chuva boa. Está chovendo. Começou agora. Acredito que vai engrossar. Graças a Deus. Se engano, bem nas goteiras aqui. E o céu está fechado. Está vendo? Graças a Deus. A chuva, galera. Começou agora. Dois minutos. Pois prometo. Valeu. Pode aumentar a choro. Muita chuva em Campo Grande. No Rio Grande do Norte. Agora está. Sexta-feira. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui estamos ao vivo No município de Morada Nova No Ceará Morada Nova no Ceará Chuvinha aí Chuva em Mossoró Na sexta-feira santa Glória a Deus Só benção papai Glória a Deus Bom dia pessoal do grupo Olha como está tudo no brejo Hoje Seja feira santa Conheceu aqui o Truvejando Ele está Truvejando Provoado Ilha Sai Jipe Brasil O município está baianinha Está caindo água Aqui é para Cachorro beber água de pé Olha Está descendo com força Viu as torneiras Vamos lá do Ilha Bom dia pessoal Sinto pintado do Cerrado do Norte Tem uma chuvinha se aproximando aí Coisa boa Olha aí E aí